Olá meus amores, eu prometo que este é o último vídeo com essa cara daqui dos dois últimos vídeos que eu já postei, tá? Mas é que eu tô aproveitando este dia para gravar logo todos os vídeos que estão pendentes E esse daqui é o último, que é de comprinhas na Encanto Cosméticos Se você não conhece a loja, eu vou deixar o link aqui abaixo ou em algum lugar aqui do vídeo Então, veio nessa caixinha aqui, tá? E veio tudo muito bem embrulhado Em cima vem logo isso aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês os produtinhos que vêm aqui Tem aqui duas bases líquidas da Toque de Natureza Oil Free Contém Argan Que são essas duas coisas aqui Eu comprei a 01 e a 04 Eu tô usando a 04 Também usei no Ano Novo Para poder testar, dizer o que eu achei e tudo mais E em breve vai ter uma resenha lá no blog Então fique ligadinho Então foram essas duas bases aqui Comprei também fluido de limpeza facial da Ilus O primeiro passo e o segundo passo O segundo passo é tônico facial Aí eu comprei esses dois Também um demaculante da Coloss Para a área dos olhos Mas eu não usei ele Mas em breve eu uso E qualquer coisa eu conto lá no blog para vocês, tá? Também tenho aqui Três pares de cílios, tá? Todos são iguais É tipo B Ainda não usei eles Mas eles são bem alongados e... Creio eu que seja bom isso, né? E para ajudar na colocação de cílios Eu comprei também essa cola aqui Para cílios Ela é transparente A prova d'água e é da Macrylan Todos os nomes dos produtos que eu estou mostrando aqui Vai estar lá no blog E talvez esteja com preço também Então a cola é assim E vem com esse aplicadorzinho aqui Que eu ainda não sei como usar Também um cuvex da Macrylan Esse daqui ele é roxinho, azul e preto Não tinha rosa Por isso que eu não comprei Mas depois eu comprei um rosa Porque você sabe, né? A embalagem é rosa e eu adorei Mas eu vou usar o cuvex lá embaixo E... Por fim Tem alguns pincéis aqui, tá? Ah não, pera Tem um lápis preto É, um lápis preto Da Toca de Natureza Ele é o retrátil Desculpa Você gira aqui, né? E aqui sai a cozinha dele Ele é, não é super preto Eu achei que ele fosse super preto Mas ajudou em... Enfim, depois eu conto para vocês Quando eu usar ele mais vezes E agora Vou mostrar para vocês Pincéis Mas antes aqui A caixa no fundo Viu com mais papel Para proteger Então Tem dois pincéis De precisão Que eu estou procurando o outro Aqui Eu já usei um Eu usei esse aqui Então eu comprei dois É o B113 E é ótimo fazer CUTCRAZE Acho que é assim que se fala, né? Também tem Esse pincel para esfumar B906 E esse também aqui Esse aqui que é o W905 Tem um vídeo que eu mostro os meninos Que eu recebi da minha irmã Eu vou deixar em algum lugar aqui Que eu mostro Um parecido com esse E com esse também Só o que muda É a cor do cabo Mas como esses pincéis A gente usa muito Está válido Ter mais de um, né? Comprei também Dois pincéis Para sombra Esse aqui é o B107 E por fim Tinha um kit de Kabux Né? Por fim não Faltou um Tem um pincel para batom Aqui O B111 E agora sim Por fim Os Kabux Da Macrylan Que era um kit Acho que R$36 Eu não me lembro Ao certo O valor Que vinha Esses três aqui Esse é o Dual Fiber Que é o B109 Esse daqui É o Kabuki Angular B117 Ele é bom Para fazer contorno E tem esse Pincel Kabuki Cônico Que é O B116 Eu ainda não usei Ele E ainda não lavei Também Mas Em breve Eu vou fazer uma resenha Dos três juntos Dizer para que eu uso Cada um E tudo mais Então amores Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Que fiz na Encanto Cosmético Mais algumas informações Eu vou deixar lá no blog E só vocês Entrarem no link Que vai estar aqui abaixo E conferir Tá Se você gostou Clique em gostei Para ajudar na divulgação Se ainda não é inscrito É só se inscrever E é isso aí amores Até o próximo vídeo E eu prometo que Não volto mais Com essa carinha assim Né Volto diferente Beijos Tchau